O novo Jeep Compass passa a ser fabricado também na Itália e chega em sua linha 2020 para os clientes italianos e europeus O modelo também tem produção no México, Brasil, China e Índia O sucesso do Compass, inicialmente produzido na fábrica de Toluca, no México, para clientes na Europa tornou possível transferir a produção, incluindo a da nova versão eletrificada com tecnologia híbrida plugável diretamente para a Itália Aproveite agora e curta nosso canal para se manter atualizado das novidades automotivas Uma das principais novidades da linha Jeep Compass 2020 fica por conta do novo motor turbo de 1.3 litro que faz parte da nova família FCA Global para motores menores lançada em meados de 2018 no Jeep Renegade Esse motor é baseado em uma estrutura modular e está disponível no Compass na configuração de 4 cilindros com dois níveis de potência 131 cavalos combinado com a caixa manual de 6 marchas e 152 cavalos com transmissão automática de dupla embreagem ambos com tração dianteira A família Global Small Engine foi desenvolvida pelo grupo FCA com o objetivo de oferecer um novo tipo de motor a gasolina caracterizado por consumo e desempenho moderados de combustível em uma ampla gama de aplicações A estrutura básica garante eficiência, modularidade, um notável nível de padronização dos componentes e do processo produtivo, flexibilidade e predisposição para futuras evoluções Esses motores são inteiramente feitos de alumínio para garantir a máxima leveza Os pesos partem dos 110 kg do turbo de 4 cilindros Já o bloco dos cilindros é fabricado em liga de alumínio fundido sob alta pressão Após o estudo de diferentes soluções da base do motor foi selecionada uma arquitetura com subbase capaz de garantir a melhor síntese entre o peso, desempenho estrutural, ruído e vibrações Todas as versões turbo da família de motores global Small Engine apresentam a exclusiva tecnologia multi-air de terceira geração que melhora a combustão ajustando a elevação e o tempo das válvulas e otimiza ainda mais o controle independente da abertura e fechamento das válvulas de admissão O torque máximo para ambos nas versões é igual a 270 Nm até 40 Nm a mais que o motor a gasolina de 1.4 litro anterior Ambos os motores são oferecidos em conjunto com a tração dianteira O Compass também apresenta novos conteúdos tecnológicos através do sistema Uconnect para conectividade de bordo e off-bordo Novas soluções estilísticas para as rodas e uma renovada gama de cores com 5 novos tons para o exterior Acompanhe o Mechanic Online uma matéria completa com todas as novidades da linha Compass 2020 que chega agora na Europa O Mechanic Online é um dos principais portais sobre mecânica na internet Acesse mecaniconline.com.br e confira outras novidades Música Música Música